O sonho de todo mundo é a casa própria, sair do aluguel, ter mais conforto e você pode resolver esse problema no dia das mães. O baú vai sortear 10 casas no mesmo dia de uma só vez. 10 casas dia 10 de maio como o baú da felicidade. Por isso, nunca foi tão importante estar em dia com as mensalidades do carnet de mercadorias do baú. 10 casas de uma vez no dia das mães, só com o baú da felicidade. A mais de 200 anos, uma corda sufocou o grito pela independência do Brasil. Tiradentes morreu enforcado porque sonhava com o nosso país livre. No dia 21 de abril, dia de Tiradentes, quando olhar para a nossa bandeira, lembre-se. Ela é o sonho que se transformou em realidade. Um sonho que jamais termina. A liberdade Se você é daquelas mulheres que carregam muitas coisas, você precisa conhecer a Chapeuzinho Surpresa. A boneca você carrega no colo e a surpresa, o joguinho e suas coisinhas, na bolsinha. Chapeuzinho Surpresa da Estrela, não saia de casa sem ela. Pare de falar do meu passado. Ele não frequentava mais como cliente e eu não trabalhava mais como prostituta. É porque ele acha que eu fiz de vingança e não foi. Foi um acidente de percurso. Eu não planejei. No bairro onde eu moro, ela namorou com quase todos os rapazes. Todo mundo, a mulher faz anos atrás, todo mundo está atindo e o cara está com a lapa de chifre, que não pode passar nem essa bota aí. Mas nem tudo a gente deve acreditar na mulher, né? Meu marido não consegue esquecer. É o tema de Márcia. Hoje, depois de Tiquititas. Tiquititas.